Então, o ser humano, na verdade, nasce como todos os mamíferos, ou seja, que ele chegava a uma determinada idade e não tomava mais leite. E, digamos que naquela época, antigamente, tem tudo um estudo sobre isso, ou seja, não estou inventando nada, não. Tem um estudo feito por uma universidade finlandesa, que fala sobre essas coisas, que praticamente, depois, com o passar dos séculos, teve uma mudação genética. Ou seja, parte da população, daquela área, por isso esse estudo vem da Finlândia, do norte da Europa, Parte daquela população, praticamente, através dessa mudação genética, digamos que conseguiu produzir essa enzima, que se chama lactase, agora vou falar para que serve essa enzima, conseguiu produzir essa enzima, que se chama lactase, e também depois da fase de, não sei, em italiano se fala de alatamento, ou seja, depois da fase que... Amamentamento. É, amamentamento, ou seja, depois da fase que você não precisa mais, na verdade, como todos os mamíferos, não precisa, ou seja, sei lá, um elefante, não é que beve leite até uns 50 anos de idade, tem uma fase que ele beve leite, porque precisa, chega o momento que ele não bebe mais leite, isso como todos os mamíferos que temos nessa terra. Agora, o ser humano é o único mamífero que, repito, até hoje em dia, até os 40, 50, 60, 70 anos, segue bebendo leite, a menos que não tenha a intolerância. Agora, então, teve, em um determinado momento, essa mutação genética, e parte da população virou, conseguia fazer, praticamente, produzir a lactase mesmo depois da fase de amamentamento. Aí que aconteceu, que praticamente, essa mudação genética foi assim, crescendo, 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 até chegar hoje em dia, que parece que o que não produz mais a lactase é a pessoa estranha, mas, na verdade, o estranho é o outro, como eu, como você também, porque a gente todos os dias toma cappuccino, ou seja, é aquela pessoa que, há 50 anos, ainda toma leite. O normal seria que, depois de uma determinada idade, a gente não deveria mais... Ou seja, está ingerindo um ingrediente que até então não precisa mais há muito tempo. Por isso, então, a gente, digamos, passou por essa mutação genética, quando tem uma determinada parte da população que ainda não passou por essa mutação genética. Repito, tem todo um estudo feito por uma universidade, se quiserem olhar na internet, tem como buscar essas coisas. Agora, falando isso, por que muita gente tem essa intolerância? Repito, por que? Porque chega uma determinada idade que não tem um momento exato, pode ser a 20 anos, pode ser a 25, a 30, a 18, não tem um momento certo. Não é uma universidade, como você diz. Sim, digamos que o corpo humano, de repente, para de produzir essa enzima. Os enzimas são aquela flora bactérica que se fala muito... A flora bactérica... É, o enzima faz parte desse mundo, dessa flora bactérica, que são, podemos dizer, bactérias boas, que cada uma faz o próprio trabalho, ou seja, tem um trabalho específico. Agora, esse enzima se chama lactase, tem esse trabalho específico, ou seja, aquele de reconhecer a molécula da lactose e quebra-la em duas partes, por que a lactose é um disacarideo, formado por galactose e glucose, e, praticamente, essa enzima corta. Quando deixamos de produzir, o que acontece é que, quando chega na parte gastrointestinal, onde tem a parte da metabolização dos alimentos, praticamente, não temos mais a lactase, que faz esse trabalho. Então, a lactose não é mais metabolizada e sempre a flora bactérica vai fazendo o quê? Vai criando gases, ou seja, fermenta. A lactose, praticamente, fermenta. Isso acontece com muitas coisas. Tem muita gente, por exemplo, que com feijão faz isso. Tem muitas fibras que fazem isso, que dão flatulência, em casos particulares, dor de estômago, etc., etc., etc. Muitas, repito, muitos carboidratos fazem isso, ou seja, não são metabolizados, e quando chega na parte gastrointestinal, na parte da metabolização dos alimentos, essas enzimas, essas bactérias boas, não sabem o que fazer com aquele negócio, esse negócio fermenta e cria gás. Agora, a intolerância à lactose, se não é intolerância, quero lembrar também que depende, cada pessoa reage de uma forma diferente. G1 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 G